Oi gente, olá que tal? Vocês devem estar estranhando eu falando espanhol, falando gente que louca, mas não, calma, eu já explico tudo. Faz um mês que cheguei no Brasil, quem acompanha o canal sabe que eu estive na Índia, morena por 10 meses, foi uma das melhores experiências da minha vida. E todo mundo sabe que eu sou muito aventureira e sou apaixonada por viagens e quero explorar o mundo. E então, eu decidi neste sábado, dia 8 de agosto, eu embarco para mais uma nova aventura. Eu vou para a Argentina, ficarei em Mendoza, ficarei lá durante 8 semanas, durante 2 meses, farei um projeto voluntário através da IESEC. Para quem não sabe, a IESEC é uma organização não governamental, então você paga um FII, paga uma taxa, depois que você paga essa taxa de inscrição, você está dentro do banco de vagas. E de acordo com sua profissão, de acordo com suas habilidades, você procura uma vaga que é de acordo com o que você procura. Então, eu vou trabalhar nos maiores hospitais de Mendoza, como jornalista. Farei alguns documentários e também cuidarei de social media. O principal foco da organização são pessoas com deficiência, estou assim, mega empolgada, super, super empolgada. Estava morrendo de vontade de contar a novidade para vocês logo. E é um projeto, assim, maravilhoso. É claro que as minhas expectativas são muitas, mas tem que estar muito preparada também com esse jogo de cintura. Porque, geralmente, esses projetos, quando você chega numa ONG para ajudar, geralmente eles não têm uma job description, eles não têm um plano de ações, voluntariado muito definido. Então, é legal eu entender as necessidades da ONG e, conforme eu vejo as necessidades, eu consigo adequar e criar outros projetos. Então, um dos meus objetivos com esse projeto é criar algo que outras pessoas consigam entrar depois de mim e consigam dar continuidade. Porque essa é uma dificuldade que eu vejo muito em tipo de projeto voluntário, que é você aplica o projeto, cria uma ação bacana e depois não tem continuidade. Eu acho que essa falta de continuidade, você acaba fazendo nem uma coisa nem outra. É uma coisa muito pontual, muito imediata. E eu realmente não quero fazer isso. Eu quero algo que cause um impacto positivo e que o projeto continue e dê continuidade depois, sem a minha presença por lá. Estou mega empolgada, vou ter várias viagens incríveis. E eu já organizei a minha mala. Dá só uma olhada. Gente, já estou finalizando a minha mala. Olha que incrível. E antes de fechar a mala, eu gosto sempre de organizar as sopas dessa forma. Assim eu consigo ter uma visão geral do que eu preciso levar e do que eu não preciso levar. E aqui eu estou levando, vou mostrar com mais alguns detalhes, algumas coisas que eu estou levando. Por exemplo, esse potinho de marmitinha, eu acho super útil, eu sempre uso. Então, eu estou levando dois. Pé de moleque. É uma comida típica brasileira, então eu gosto sempre de levar para fazer um agrado. Aqui eu tenho também lençol avulso solteiro, tecido plano. Esse tecido plano, ele é um tecido mais fino. Então, é fácil de lavar e fácil de secar. E foi super baratinho. Acho que foi 12 reais. Então, se for o caso, eu posso deixar lá no lugar onde eu for ficar depois. Aqui é um mini cobertorzinho, vocês podem achar frescura, mas eu vou ficar 12 horas esperando no aeroporto. Então, faz muito frio, eu sinto muito frio. Então, eu sempre gosto de levar. Então, aqui tem algumas sopas. Essa é uma dica que eu gosto bastante. De colocar sempre a roupa assim, enroladinha. Então, eu vou mostrar para vocês como eu faço. Aqui eu tenho esse casaco laranja. Então, sempre quando eu for levar, eu gosto de colocá-lo desta forma, enroladinho. Ocupa menos espaço e não amassa. Então, quando eu for tirar da mala, está vendo? Ele não ficará amassado. Eu gosto bastante. Então, eu acho bacana sempre também ver em relação à temperatura, como vai estar. Então, como eu vou pegar o inverno, eu estou levando três casacos de frio, três calças, jeans, dois pijamas, roupa de trekking e outras roupas e sapatos também. Isso é legal vocês sempre fazerem, porque você consegue ter uma visão geral do que você vai realmente precisar ou não. Por exemplo, essa sandália de salto, eu acho que eu vou acabar nem levando. Então, fica mais fácil de você visualizar, montar os looks e ver o que realmente você vai precisar levar. Gente, você viu que loucura que é fechar uma mala, né? E aí, quando eu coloquei todas as coisas dentro, quando eu fechei, eu tive que sentar em cima. Eu falei, opa, só eu vou ficar dois meses. Então, eu realmente não preciso levar tudo isso. Tirei várias coisas para levar realmente o essencial. Vou contar para vocês um pouquinho de como é a mecânica e como que vai funcionar o projeto. Serão sete semanas de projeto. Eu acredito que eu vou trabalhar das nove a uma, algo assim. Uma menina da EZEC vai me buscar no aeroporto domingo de manhã. Eu falei, gente, não me esquece, por favor. Sabe a louca do WhatsApp que fica, por favor, não me esquece. Então, ela vai me buscar domingo de manhã, às oito da manhã, chegar em Mendoza. Estou super empolgada, assim, com as viagens e conhecer todo mundo, pessoal. Vou morar dentro da ONG, com outras pessoas que também trabalham na ONG. Então, é muito legal. Esse contato que eu vou ter diretamente com as pessoas para entender melhor o projeto. E uma menina brasileira, parece que ela também chegará no dia 20, se eu não me engano. Então, assim, super empolgada com tudo. E o custo de vida aqui, muita gente tem dúvida, inclusive eu tinha dúvida. O custo de vida lá é em torno... Bom, eu vou falar uma quantia necessária para dois meses. Porque eu realmente não sei, nunca fui. Então, eu não sei quanto falar. Ai, putz, vou gastar não sei quanto por dia. Mas, em média, com 400 dólares, você sobrevive dois meses tranquilo e consegue viajar. Eu posso falar com mais propriedade depois que eu estiver lá. Falaram, putz, 400 dólares não dá. Mas eu conversei com algumas pessoas que já foram e elas falaram que realmente deu. O menino ficou num projeto de seis semanas. Ele levou 300 dólares e deu. Então, assim, vou tentar economizar o máximo também, né, gente? Porque o dólar tá muito caro. Eu troquei ontem o dólar, eu paguei 3,69, assim. É caríssimo, caríssimo. Então, vamos dar uma economizada, né? Porque, olha, o dinheiro não nasce em árvore. E tô super empolgada com o projeto. Então, acompanha o blog, acompanha o canal. Que eu vou sempre postando todas as novidades de melôs. Tem muito material da Índia pra postar. Mas agora eu vou dar um break de Índia. E vou postar todas as aventuras que tá rolando em real time na Argentina. Espero que vocês gostem. Um super beijo. Tchau, tchau.